Aniversário da Casa do Cigano, homenagem a Maria Padilha e a Exu Morcego Tem azeite, Exu, ofertas pra você e olha só quem vai apresentar Bate, champanhe, oferta, uma é R$ 9,99, duas por quinze Ou caixa com doze, só oitenta, Ronaldo Vela de sete dias, branca, R$ 3,99, acima de cinquenta velas Chamundo, patutinha, só R$ 39,99 a caixa com cinquenta Mais de mil imagens de gesso, todos os tamanhos, 20% de desconto Viu aí? Viu aí? Make sure, oferta, só na rede de lojas Casas do Cigano Vem, tô te esperando